Desisti daquela madeira Tá muito dura Olha, eu achei outro pallet aqui Outro pallet A madeira parece ser mais mole, né? A espessura não é a mesma Mas também não tô muito preocupado com a espessura Vou desmontar esse aqui, ó E... Vou tentar cortar Porque forçou muito a máquina Não cortou quase nada, ó Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó Cortou daqui, ó Até aqui começou a fumaçar a lâmina Aí eu falei, opa, peraí Cinco minutos pra cortar só isso Não vai dar certo A máquina não é boa A lâmina não ajuda E eu tenho outra opção Talvez eu use aquela madeira pra outra coisa Eu já vi que pra abrir ela no meio não vai dar certo Desmontar o pallet ali Marcar de novo as outras As outras ali é um pouquinho menor Então eu vou ter que cortar mais A vantagem é que ela é mais mole, né? Olha aí Então eu vou ter que cortar mais Depois de quase uma hora Desmontando o pallet Tá aqui Marquei todas as madeiras mais estreitas Meio fora de padrão Mas como eu falei Eu quero ir lá pra trilho E pensa num trabalho danado É tirar esses preguinho tudo Esses preguinho tem umas travinhas aqui, ó Que é colocado na máquina, né? Na pregadeira Rapaz Bom, lá eu preciso de 1,20 mais 1,20 2,40, 4,80 4,80 de madeira de 5 centímetros Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu cortei pra sobrar mesmo Que eu acho que vou precisar de mais Pra fazer uns detalhes em cima, né? E agora eu vou ver aqui Se eu pego a madeira mais mole Pra filmar Eu cortando Pra vocês verem que eu sei cortar, hein? Deixa eu posicionar aqui Meu tripé super mega blaster Colado Agora nem lembro mais Qualquer perna que eu colei, ó Mas eu sei que não pode mexer nela muito E bora, bora Vamos continuar o projeto aí É sempre assim Quem quer economizar Quem quer ter o prazer de fazer Tem que ter o Tem que ter tempo Paciência E é desse modelo Bom, é prazeroso viajar E também é prazeroso fazer o negócio, hein? Se ficar bom ou ficar feio Importante é fazer Vai ficar assim Personalizado o seu estilo Bora, bora Cortar a madeira Isso aí, eu não sou besta Logo pra começo Pegar mais mole Eu sei que é pinos essa aqui É branquinha Olha, super mega máquina Bom, pelo menos a serra é de qualidade, viu? Não tem um apoio Uma bancada apropriada Então vamos assim mesmo Tem um preguinho aqui Uma desviadinha dele, ó Bem aqui Tentei tirar de todo jeito Ele tá muito socado lá dentro Mas dá pra mim passar de ladinho aqui, ó No risco Ó, já passei na beiradinha do prego, hein? Aí sim É, não deu muito certo não Quebrou a lâmina Eu acho que vou ter que comprar mais uma Vai vendo Pera aí Já era Bora, bora Bom, eu ia comprar Mas tem essa aqui Que veio na máquina Cadê? Meu óculos porque escuro Nem eu enxergo Cadê? Aqui, ó Essa aqui que veio na máquina Vou colocar ela Mais tarde eu vou lá em cima Lá ver se eu compro outra Tá ok? Vamos quebrar o galho com essa É a que tem, né? Bom, eu vou colocar Lâmina trocada E vitex tagging É isso aí, pessoal Aquela madeira grossa lá Cadê? Sol, sol Claridade Aquela madeira grossa lá Acabou com a lâmina mesmo, hein? Coloquei aquela sem vergonha Que veio do Paraguai Tá cortando até melhor Mas aquela madeira grossa Se ela continuasse Ia queimar a máquina mesmo Mais um pause Continua aí, ó Não esqueça Curte aí, ó Não tô vendo ninguém curtindo aí Se inscrevendo no canal Tá valendo a pena, hein? Mostrando as antenas lá em cima Deixa eu virar assim Aí Aí mostra a casa sem pintura Ah, assim Assim mostra o mapa Assim mostra as árvias Nosso jardim E a valentina Curte aqui, ó E aqui que curte Aqui, por aqui Se inscrever Sininho Essas coisas assim E bora, bora A vida que segue Será que eu consigo terminar Esse gaveteiro hoje? Sei não, hein? Já é 11h30 Ah, é? 11h30 Já Acredito, mas chega, hein? Chega do serviço Ah, eu tô de folga, hein? Bora, bora É isso aí, pessoal Tamo aí Tamo tentando Cortar a madeira Mais no esquadro possível Pra fazer as gavetas O encaixe Cês caíram de novo Esse tripé aqui É do bom, hein? E Cês não perceberam? Alguma diferença? É Eu tava usando um óculos multifocal Né? E eu não sou muito adaptado Pra ele, não E além disso Que ele lá Esclarece demais Da conta, assim É bom pra dirigir Esse aqui Eu tô estranhando Porque ele é só pra longe, né? Ele vai escurecer também Daqui a pouco Mas Aqui eu não tô dirigindo Né? Aqui eu preciso fazer o esquadro O mais reto possível Com essa lâmina do Paraguai Que tá mais cega do que eu Né? E ela não pode usar óculos Bom, cortei aqui agora Aqui, ó Vai assim, ó É As laterais da gaveta Agora eu vou lá Medir direitinho Ver se deu certo E vou tentar montar ela por aqui Montar o máximo por aqui Inclusive os encaixes Quero fazer um encaixe Trava-queda Na própria madeira Quero fazer um encaixe também Pra Quando fechar ela Ela vai ter um degrauzinho No Na parte que corre Na parte que corre, né? E na beiradinha da gaveta Quando você fechar ela Ela encaixa naquela beiradinha E não tá abrindo Quando você brecar o carro Com a vibração Bom, vou tentar Se eu não conseguir Coloca aquela tramelinha Um trinquinho, né? Ou um velcro Que nem minha esposa gosta E bora, bora E eu acho que eu vou ter Que comprar outra lâmina, viu? Porque as do Paraguai Aí não vai Não tá dando muito certo, não Eu vou ter que cortar Essa madeira grossa E tá dando ruim Eu tô com medo De queimar a máquina aí Super boa Mega blaster Né? E eu vou lá Medir Vamos ver se tá dando certo Vou não Vamos Bora, bora Bom, cortei lá a madeira, né? Vamos ver aqui O que que vai dar, né? Vamos ver aqui O que que vai dar Vamos lá no fundo Já pegou, ó Não era pra ter pego na cama Eu acho A cama tá ali A folha de esquadra Deixa eu virar Pra ver se dá certo Vai aqui Bom, tentei cortar No esquadro O máximo possível, né? Vou ter que tirar Na beiradinha da cama ali Ah não Aqui é a parte da cama móvel Isso Bom que ela corre em cima Isso Chique Chique no último Vai vendo Bom Deixa eu virar aqui Que vocês não tão vendo nada, né? Deixa eu virar aqui Que vocês não tão vendo nada Aqui, ó Essa aqui Vou ser presa aqui Nessa lateral É óbvio que ela vai vir mais pra frente Ah não Ela tá na posição certa Essa aqui vai ser presa Aqui, ó Isso aqui vai sair, né? Isso vai sair Isso vai sair E pronto Aqui vai uma outra madeira dessa Nossa E aqui a mão tá fechando em cima Só até aqui Não precisa fechar até embaixo, né? E... Como aquele dali vai sair tudo, ó Bom, agora Aqui, ó Nessa parte aqui, ó Eu vou fazer uma outra madeira Diferente, ó Aqui eu vou fazer uma outra Ah não Eu posso até fazer Igualzinha aquela Como aqui vai uma beiradinha Fechando Um rodapézinho Não vai aparecer nada de emenda Né? Aí fica bacana Aí fica bacana E ainda serve de reforço Aqui pra cama, ó Nesse caso A cama CD Coisa que eu acho difícil, né? Tá vendo? Tem um meio centímetro aqui Que é pra ela correr Bacana, né? E... A gente não vai cair da cama E aqui nós vamos aprender No baú Já que o baú tá bem preso E... A gente vai pro projeto daqui Da gaveta Na gaveta eu não quero usar Essa madeira Esse compensado naval Eu quero fazer vazado Já que é de uma gaveta pra outra Colocar suas colunas E fazer vazado Uma que passa um ar De uma pra outra, né? E duas que eu não acho necessidade De colocar aqui Fechada Embora que pra mim Olha Pra mim seria mais fácil Porque eu coloco Corrediça de um lado Furando de um lado Pro outro Tá aí a dica, hein? Gostei da ideia, hein? Ah, vou cortar mais uma Vai ficar mais fácil pra mim Tô ficando velho Na vista não Bom, bora lá cortar mais uma E de... Eu acho que depois Vou ter que fazer um recorte aqui, né? Eu vou ter que fazer um recorte Mas até então Sem problema E bora, bora Bora seguir no vídeo aí Bora seguir na construção aí Do gavetão Mas a... A parte de ferramenta Beleza? A parte de ferramenta Vamos lá. Vamos lá. Acabei de fazer o caixote aqui do gavetão. Aqui vai ser a minha caixinha de ferramenta. Dei uma reduzida, porque ele ia vir até aqui. Só que aqui nós resolvemos fazer três gavetinhas. É mais útil, porque ali eu acho que é muita coisa. Você tem que levar só macaco, chave de roda, só as tranqueirinhas mesmo de manutenção. Então aqui vai ter um gavetão. Tá vendo? Um gavetão. Aqui vai ter a repartição para as três gavetinhas, ou duas ou três gavetinhas que vai vir ainda. O piso deu certinho ali. Tá ok. E aqui ainda vai sobrar mais um cantinho para pôr um galão de água. A bomba, a gente pretende colocar a bomba de... como chama? É pressurizada ali, né? Aqui eu vou fechar aqui o fundo, ó. Esse fundo vai ser fechado. Aqui vai ser gaveta. Não precisa de... ter acesso por aqui. E ali a frente vai ser fechado e aqui eu vou deixar aberto. Ou talvez eu faça uma tampinha aqui também, né? Como a gente pretende fazer o chuveiro por aqui, né? E é isso aí. Bora lá. Vamos tirar as medidas de novo, que o sol aqui tá judiando. Tá começando a começar a pegar forma, hein? Aqui, ó. Tô fazendo já a parte onde a gaveta vai correr. Certo? Do outro lado também. Aqui eu vou colocar uma beiradinha. Outra... Uma beiradinha aqui, ó. Outra beiradinha. E até embaixo. Já que a gaveta ela vai bater por fora. Vou fazer ela com duas frentes, entendeu? Uma do caixote. E a outra que é a frente que ela vai bater aqui no caixote. Porque vocês sabem que a tico-tico não tem esquadro, né? E... Fica uma bonitinha por fora. Se for quem achar ela bonitinha por dentro. Assim fica até legal. Só que tem aquele detalhe. Na hora que a van tiver torta. A gente sabe que o carro se torce tudo, né? Vai ter aquele problema da gaveta que tá se enroscando. Bom, aqui foi definido realmente. Um gavetão. Grande, né? Vocês estão vendo que vai ficar bem grande. Aqui eu ia fazer três. Mas ia dar três pequenininhas. Comprei de pequenininha. Então resolvemos fazer duas. Duas que ela fica funda. Né? E... É profunda e alta, né? E pra mim também dá menos trabalho. E bora, bora. Que o dia tá quase acabando. E o projeto tá difícil. Ainda tem que fazer outra parte daqui, ó. Que vai fechar aqui. Que é a parte do maleiro, né? Do ferramenteiro. Beleza? Bom, vou dar sequência aqui no projeto. Vou dividir o meio aqui. Colocar a beiradinha já superior. Pra ver o que sobra, né? Ok? E bora, bora. Bom, nesse momento vocês sabem que a gaveta não pode correr direto aqui, né? Ela vai correr direto aqui, ó. Eu vou usar todos os retalhos que eu tiver. Dessa madeira aqui da... Do compensado naval. Bonito, Fê. Mas eu vou colocar aqui, ó. Que eu quero que ela tenha um espacinho. Aqui embaixo. Né? Pra ela não correr direto aqui. E não ficar travando. Né? E como aqui na frente vai uma beiradinha tampando. E depois a gaveta ainda vai bater por fora. Nada de ser aparente. Que eu podia deixar ela correndo direto aqui, ó. Só que aqui ia ter um problema. Quando eu puxasse a gaveta ia estar arrastando na lateral. E segundo. Qualquer empenamento da madeira ou do carro. Né? Ela vai ter essa lateral todinha pra agarrar. E como eu não quero que a gaveta fique agarrando, né? Vou cortar meus compensados aqui. Ó, meus retalhos. Esse não. Esse bem pequeno. Esse retalho. Esse retalho. E algum outro retalho que eu tiver por aqui, ó. Eu vou cortar pra fazer o espaçador. Isso aí não precisa ser bonito não. Beleza? Bora, bora. É. Se tiver errado, paciência, né? É o que eu tive a ideia agora. Vamos aí curtindo, compartilhando. Que o negócio aqui tá mais demorado do que eu pensei. Talvez não dê nem tempo de eu fazer as gavetas nesse vídeo, hein? Que o dia já tá acabando e... E parece que é pouca coisa, mas... Toma um tempo danado. Curte, compartilha aí, ó. De boa na boa. E bora curtir nossos rolê. Uau! Acho que eu achei um espaçador melhor, hein? Um espaçador mais bonito, ó. É... Mudei de ideia, hein? Bom, deixa eu desmontar isso aqui. Eu vou usar isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar chique e beleza. A bagunça... E aí é desse modelo. Bora, bora. Pessoal, acabei de desmontar aí o pallet. Ó, que legal. Esse pallet eu achei hoje, hein? Vai vendo, hein? Acaba largadinho lá. Como não é um pallet padrão, ninguém quer, né? Tirei todos os pregos. E pro que eu quero, ó... Vai ficar chique e beleza, hein? Espaçadorzinho aqui, espaçadorzinho aqui. A lateral dessa gaveta eu acho que não preciso fazer até em cima. Eu acho que é desperdício de madeira, né? Que tava vendo o meu guarda-roupa em casa. A gaveta é grande, né? Mas o caixote chega até a metade, né? E eu não acho que não acredito que não seja necessário gastar madeira à toa. Então vou fazer a frente bonitinha. Aqui dentro vou fazer um caixote quadradinho. Não precisa chegar até em cima. E aqui agora eu vou pôr o espaçador. Colocar a frentinha e vou ver o que sobra de espaço aqui pra fazer as gavetas. Beleza? Aqui o projeto era pra três. Agora virou pra duas. Mas beleza, bora lá. Vou fazer os caixotinhos, mas eu dos caixotinhos tenho que fazer a frentinha pra ver aí exatamente o tamanho do caixote. E eu não vou filmar eu fazendo, porque eu mano sei fazer. E duas eu tô aprendendo agora. Três. Lembra daquele meu tripé do Paraguai? Tá colando de novo. Né? Eu tô sem assistente aqui pra filmar eu. Então vou fazendo e vou mostrando aos poucos pra vocês aí. E quem quiser fazer um caixote igual a esse, põe na descrição aí pra mim. Ah, eu quero. Porque eu vou lá, tiro as medidas que eu fiz. Né? Da Sprinter. A altura da minha cama eu passo as medidas sem problema. Sem crise. Né? Qualquer coisa que vocês quiserem eu coloco até na descrição aí. As madeiras aí que vocês acham que é necessário passar nas medidas, né? Eu coloco na descrição. E bora, bora aí. Bora curtir o vídeo e... Mais um dia aí de projeto em andamento. Será que hoje sai esse gavetão, hein? Projeto que segue, hein? Projeto que segue. Tá aí, ó. Tá? Tô gravando um pouco porque eu tô sozinho. Mas já fiz a beiradinha aqui. Vou ter que tirar esse parafuso que ele tá rachando. Tá? Coloquei uns preguinhos. Só que eu tive a ideia de tirar a cabeça, tá? Coloquei preguinho. Cola, né? Pra não ficar arranjando. Aqui é a beiradinha das gavetas. Bom, como tá meio corrido hoje, vou ver se termina pelo menos o gavetão, né? Como eu falei, o gavetão não precisa ser até em cima, né? Então tá aí, ó. E aí, coloquei as cantaneirinhas de madeira. Que é mais seguro, com cola, né? Ali o espaçador pra não ficar enroscando, né? Agora aqui, ó. Colei a beiradinha. Né? Bom, ficou com 50 por 50 de altura. 50 de altura, né? Pode dar treino. E quem quiser copiar o projeto, põe na descrição aí. Põe na descrição aí que eu tiro foto das madeiras cortadas. Eu tiro foto do meu projeto. Não tem problema de copiar. Não é copiar, gente. É ideia. Aí tá com 50, né? Aí a frente aqui, ó. Como ela vai... Ela vai ficar aqui, ó. Rentezinha. Embaixo. Vou deixar a frentezinha rentezinha. Tem 2,5. 1,5. Eu vou deixar um espacinho aqui, ó. Não tem problema que embaixo ainda vai uma cantaneirinha, né? E tá dando... De gaveta tá dando 40, ó. 40 por 50. É o gavetão. Bom, eu não precisei cortar até em cima porque eu acho que não é necessário, né? Lá no fundo eu vou ver se eu acho uma outra madeira mais em conta ou faça um retalho. Importante é aqui na frente, né? Importante é na frente. Eu vou deixar aqui, ó. Bem rentezinho, ó. Bem rentezinho aqui, ó. O batente. Porque aqui embaixo depois ainda vou colocar uma cola de silicone, né? No piso. Mas não achei necessário colocar uma madeira aqui, né? Mas ainda aí pra frente eu vou dar uma olhada, né? Eu ia colocar aqui uma cantoneira daquelas de PVC. Mas eu preferi não colocar. Não colocar que eu acho que é mais útil. A gaveta. Qualquer centímetro de gaveta é melhor. E hoje vou tentar terminar aqui, ó. Tentar terminar o gavetão. Tentar terminar o gavetão. Essas gavetinhas aqui vai ficar pra um próximo vídeo. Que olha como é que já tá, ó. Já tá entardecendo. A minha luz que eu tenho é só essa. Né? Tentei terminar hoje, né? Tentei terminar hoje. Mas é melhor. Bem feito, né? E o cachotinho, ó. Tá vendo? Show de bola, hein? Vou fazer a frente agora. E aí eu falei. Quem quiser aí, ó. Copiar o projeto. Tá? Falar na descrição aí. Que eu vou, tiro foto das madeiras uma por uma. Faço questão aí de ajudar. Né? Que o intuito aí não é esnobar nem nada. O intuito é montar, se divertir, passear. Aí se os colegas estiverem montando aí, a gente ajuda. E também eu vou ter que fazer a extensão aqui, ó. A extensão que aqui ainda vai o... Um pedaço aqui ainda. Vou colocar uma cantoneira aqui, ó. Antes de finalizar. E aqui vai a extensão pro... Como chama? Pra ferramenta, né? Pro baú de ferramenta. Aí a minha esposa tava falando aqui da... De eu não deixar isolado. Porque a minha ideia era deixar isolado aqui, né? Ela falou pra mim fazer uma porta de emergência. Tipo... Vai. Vai que eu preciso de alguma coisa. De ferramenta e não quero abrir a porta. Não acho necessário. Ou deixa chovendo, né? Porque eu tenho acesso por dentro. E é bacana. Bom, vai dar mais trabalho, né? Mas a ideia é boa. Beleza? Continuar a gaveta aqui, senão eu não termino hoje. E aí... Pessoal, se já estão aí, já é Sempre você chega primeiro, né? Rapaz E se der errado? Se der errado, não tem nem como te forçar, né? Bom, agora a gente vai ter que ir lá na frente lá, hein? É, se der errado, não tem nem como disfarçar, né? Vamos lá na frente encaixar o resto. Como vocês estão vendo aí, já está noite, né? Não deu tempo de eu fazer tudo. O que eu pretendia. Mas, digamos assim, já está bem adiantado. O que eu estou fazendo?